Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, onça contra diademodon. O diademodon pesa 60 a 120 kg. O diademodon tem uma mordida muito forte. Além de ser proporcionalmente bem robusto e atarracado. Já a onça pesa 115 kg, podendo chegar a 150 kg. A onça possui uma mordida forte. Além de garras afiadas. Agora vamos analisar o combate. Seria um combate bastante interessante. Infelizmente não sabemos como o diademodon luta. Pois ele não é um mamífero, mas sim parente. Porém vamos fingir que ele luta igual aos mustelídeos. Já que seu corpo é bem parecido. Ele provavelmente até daria algum trabalho. Sua mordida é de fato dolorida. Porém a onça é maior e mais pesada. Ela poderia agarrar a traseira ou a lateral e assim ficando imune às mordidas. Eu acredito que usando populações de onças menores o diademodon pode vencer. Mas ambos no auge a onça venceria. O crânio do diademodon embora grande não há nada impedindo de ter seu crânio estourado ou perfurado. A onça pintada venceria. Um outro vídeo com animal permiano vai sair hoje à noite.